Do couro do gato fiz o meu pandeiro Um tanto mateiro, pandeirando assim Nelson Cavaquinho, Noel com Paulinho De João Nogueira, Geraldo Pereira Que de Muringueira aderiu a Corriola A Benção Cartola, Marçal e Senhor Nega partideira, chegou a Clementina Bateu forte o tambor O sambar de roda, veio da Bahia Mão de batuqueiro, pé de brigador Chico de Holanda, fez a melodia A Clara Mineira, depois temperou Tinha macumbeiro, atabaque de terreiro Pimenta de cheiro, azeite e limão Paulinho Pinheiro, e o Ney Candongueiro Seguiram a tradição O sambar de roda, veio da Bahia Mão de batuqueiro, pé de brigador Chico de Holanda, fez a melodia A Clara Mineira, depois temperou Tinha macumbeiro, atabaque de terreiro Pimenta de cheiro, pimenta de cheiro Pimenta de cheiro, azeite e limão Paulinho Pinheiro, e o Ney Candongueiro Seguiram a tradição Eu canto samba, eu danço samba, eu faço samba Eu canto samba, eu danço samba, eu faço samba Desde os tempos idos, o samba tem como ouvido Em sonhos, em viagens, em rodas de bamba É João da Baiana, é tonga, é dança de umbigada Hoje tem festa de preto na casa da tia Ceata Eu canto samba e só vou de lá pra meu chapa Na arma de Wilson Batista Lenço no bolso, todo cuidado é pouco Abra a beira de Madame Satã Eu canto samba, e louvo o samba E louvo o semba Canto Lamartine, Cartola e Ismael Geraldo, Ari e Noel E vou de Paulo Benjamim de Oliveira e Moreira da Silva Com suas mães, suas gingas Canto a esperança boêmia E o piano do mestre senhor Eu canto samba e pergunto o Noel Com que roupa que eu vou, meu camarada Pro samba que você me convidou E ainda dizem por aí, meu caro Paulinho Que o samba acabou Mas com esse molejo que ele tem Só se foi quando o dia clareou E ainda dizem por aí E ainda dizem por aí E ainda dizem por aí